A Google já lançou aí já os países que vai receber a Android TV e o Google TV Então tá interessado? Vem comigo Salve rapaziada, meu nome é Rubem Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa atualização aí que a nossa Android TV vai receber Então rapaziada, tá incrível e também tem um negócio que eu não gostei muito Então vamos começar falando sobre a launch, ou seja, o tema, ou seja, a interface do novo Google TV A Google fez algumas modificações nessa launch, ela não vai ser totalmente idêntica ao Google TV do Chromecast Ela deu uma enxugada aí, mas também não foi aquela coisa, nossa meu Deus, grande coisa Não, foi uma coisa bem similar, uma coisa bem simples, ainda continua semelhante ao Google TV Não nos escapou tanta coisa A primeira parte é a parte de home da TV Tudo que você assistir, tudo que foi o seu, tudo que você assinou, tudo que você fez tudo lá Vai ficar lá na tela inicial, basicamente como a tela home do nosso Android TV padrão normal, entendeu? Tudo que você assistiu, tudo que você viu, vai ficar tudo lá assim, eu recomendo para vocês continuarem assistindo Então a mesma coisa vai ser na parte de home do Google TV, tranquilo? Agora, na parte de discover, o que é que vai acontecer? Vai ser recomendações da Google para você Por exemplo, se você não é assinante, na verdade, de algum aplicativo, alguma coisa Ela vai recomendar algum filme que seja desse aplicativo Que seja do aplicativo que você já tenha, que seja do aplicativo que você não tenha de streaming Ela vai juntar tudo lá e vai ficar recomendando para você Porque o intuito da Google TV é fazer com que você desembolse de ir para você se entreter mais, tranquilo? É basicamente isso aqui Agora, a parte não tão interessante, mas porém necessária É a parte dos aplicativos, que ela colocou lá como um app Ou seja, eu sei que na interface padrão que a gente já tem A gente tem uma certa dificuldade de localizar ali alguns aplicativos De acessar alguns, porque nem todos ficam na parte de menu Que é naquela parte de favoritos ali, tranquilo? Então, a Google prometeu aí colocar todos eles em uma aba específica que é de app É bem interessante também, tá? Eu só não vi a parte de segurança Que é aquela parte que faz a limpeza da TV Que limpa os cachês, que limpa os arquivos desnecessários, aquelas coisas Mas eu acredito que ele vai estar ali à parte, tá? Não vai estar aquele íconezinho como fica na nossa TV padrão Que a gente já utiliza hoje em dia, tranquilo, rapaziada? Agora, vamos para a parte importante aí, que eu não gostei bastante Por exemplo, alguns modelos aí de Android TV foram lançados em 2019 Para trás, entendeu? 2019 para trás Esses modelos não vão receber o Google TV Porém, eles vão ser atualizados sim para o Google 11 Porém, tá? Olha, presta atenção Porém, ele vai ter a mesma interface Não vai mudar não, você vai mudar do 9 para o 11, beleza? Agora, dos modelos do meados, do segundo semestre, 2020 para cá Vão receber sim para o Google TV já no Android 11 Exatamente isso, rapaziada Então, se você tem uma TV já bem recentezinha Se prepara que você vai receber essa atualização, tá? Mas lembrando que isso aí é apenas rumores, tá? Então, se você já tem sua TV, não se preocupa que você já vai receber essa atualização aí Sem precisar fazer nada, beleza? Você já automático, você vai dar um ok e ela já vai atualizar tudo certinho aí Para a sua TV Então, não fica triste, tá? Não fica triste Você está no meu canal Você não tem como ficar desamparado aqui, beleza? Você vai ter sim no seu modelo antigo A Google TV Igualzinha lá do Chromecast, tranquilo? Então, rapaziada, já tem vídeo, inclusive, aqui no canal Só basta que vocês dê uma funcione aqui no meu canal Que vocês já vão encontrar, tranquilo? Então, quando sair mais novidades aqui Eu vou trazer tudo para vocês, beleza? Então, rapaziada Tamo junto E qualquer coisa, deixa nos comentários aqui Que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então, o vídeo foi esse E até o próximo vídeo É nóis!